Se você parar e observar, está tudo aí, todos os sinais bem claros diante dos olhos de todos, mesmo que você não quiser ver, está aí, que vivemos a última hora, já é a última hora. Só tem um jeito de você se encontrar com Jesus, negando-se a si mesmo, você crê em Jesus, nega-se a si mesmo, ou seja, você adota um novo estímulo, trilha um caminho estreito, o caminho da obediência, a obediência radical. Tudo que você tem que fazer é receber Jesus como seu Salvador, se voltar para Ele, priorizando na sua vida, obedecê-lo e as bênçãos vão te acompanhar, a sua maior preocupação não deve ser o que você vai comer ou vestir, mas sim se o seu nome está no livro da vida. Jesus está voltando. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida do povo, ai, a Bíblia fala isso, muitos ais, choro e ranger de dentes. Eu não quero nem ais, nem choro, nem ranger de dentes na minha vida, e você também não tem que ir. Por isso nós precisamos tomar a decisão agora, de nos comprometermos altamente com o Senhor. Então se você está aí, você diz que é um cristão e até hoje não mudou o seu estilo de vida, você não pode dizer que está caminhando para o céu.